Hoje eu tô aqui na conta de um inscrito com 237 milhões e um sonho, montar o melhor time possível pra ele tá jogando duelo de ataques. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kitão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como já é de costume, a gente vai tá começando esse vídeo aqui da melhor forma, com a meta de like. Vocês bateram a meta de ontem, hoje eu vou aumentar um pouquinho, mas eu vou aumentar só um pouquinho só pra não pesar, tá? Quero 60 likes no vídeo de hoje, mano. Eu sei que tá difícil, mas dá, se geral deixar o like a gente consegue. Aproveita aí, ó, e já se inscreve se não for inscrito. Pô, se você não tiver inscrito aí, véi, tá perdendo tempo, amigão. Vamos ajudar aí na meta do 100k pro Kitão ficar careca. Ative o sininho pra ser notificado e, ó, me siga lá no Insta, mano. Às vezes, mesmo você estando aí com o sininho ativado, o YouTube não te notifica. Então lá eu posto tudo que sai aqui no canal e ainda posto algumas coisas que não saem aqui. E segue lá, vai. Aqui no primeiro comentário fixado. Bom, pessoal, tô aqui na conta do Ícaro, né, mano? E olha só, assim está o time dele. E eu perguntei pra ele, você quer um time bugado pra um contra um ou você quer um time com geralto? Ele me disse que, basicamente, só joga duelo de ataques, então ele quer um time aí pra DDA. Dessas cartas aqui que ele tem, mano, eu confesso que eu não pretendo usar nenhuma, tá? O Kaká tá upado aqui, mas não quero. A única que eu vou usar, obviamente, é o Gullit. E já vamos aproveitar e trocar essa formação dele aqui também, né, olha. Pra jogar duelo de ataques, mano, eu acho que a melhor formação possível é a 4-2-4. Cadê ela? E por que que eu acho que a 4-2-4 é a melhor? Simplesmente porque tem quatro jogadores ali no ataque. E o modo é DDA, é duelo de ataque, mano. É o seu ataque contra a defesa adversária. Então, quanto mais atacantes você tiver, melhor. Então, beleza. Aqui a gente vai ficar apenas com a carta do Gullit. E eu acho que esse Blank aqui, ó, dá pra aproveitar também, mano. Porque ele tá upado, tá treinado, é. O Blank dá pra gente usar também, velho. Vamos dar uma economizada aí, ó. Duas cartas, então, vai ficar nesse time. Blank e Gullit. Deixa até o Blankzadas aqui desse lado, ó. Então a gente vai lá pro mercado agora atrás de um goleiro, um zagueiro, laterais, um meio campista, dois atacantes, PD e PE. Bora lá. E se liga, pessoal. Se você tá com coins aí e tá querendo montar um time, mano, quer que eu grave um vídeo aí pro canal, me chama lá no Insta, mano. Tá aqui no primeiro comentário fixado, como eu disse pra vocês. Ou comenta aqui nesse vídeo que eu entro em contato. Porém, pelo Insta é mais fácil. Bom, vamos lá, né, ó. Vamos filtrar aqui por goleiros e vamos ver quais opções a gente tem aqui pra esse gol dele, mano. Eu vou focar em pegar cartas aí entre já 90 e 92, ok? Talvez uma outra passe aí, mas vai ser isso. Vamos aqui pro gol, mano, ó. Temos a carta do Curto A, que tá até num preço bom, né, 13 milhões. Temos o Nice Simmons aqui, ó, em 92 aí também. Temos o Donnarumma 91 e eu acho que aqui o Donnarumma vai ser a melhor opção, né, olha. 91 de Ger, 4 milhões. Tem esse Mar da Charvilha aqui, ó. Ele é bem bom, tá, pessoal? Mas custo-benefício eu acho que vai ser o Donnarumma, mano. Não tem melhor. O Donnarumma é brabo, pega demais. Vamos ver ele aqui, ó, na joia roxa. Vai por 18 milhões, mano. Tem uma pessoa aí na frente. Vamos ser o segundo aí, ó. Não sei se vai demorar pra comprar essa carta, mas tá feito aí, ó. Donnarumma vai ser o goleiraço desse time. 1,96 de altura, ótimos stats aí, né, mano? Uma carta que eu sei que vai pegar muito. Beleza, agora aqui na zaga, mano, como a gente já tem o Blank, vamos investir um zagueiro um pouco mais upado aí pra esse time. Ó, tem o Van Dijk aqui, mas esse aqui já sai muito caro, né? Tá fora do ordenamento. Essa outra versão dele aqui, ó, por 22 milhões. Vamos ver ele upado aqui, quanto que sai? 56 mil, hein, mano? Eu acho que daria pra pegar esse Van Dijk aqui, hein? Será que seria loucura? Vamos ver umas outras cartas aí se tem alguma boa e mais em conta, ó. Tapsoba aí, ó, esse Tapsoba é muito bom, tá? Eu uso ele aí na minha conta e recomendo, ó, gerar 97 por 45 milhões. Quanto que sai aqui o Van Dijk mesmo? 56, pô, ó, aqui tá valendo a pena o Van Dijk. Esse Delete aqui, mano, é muito bom também, tá? Olha, ele upado pro Vermelho, sai por 52 milhões. Mas mesmo assim, mano, prefiro o Van Dijk ainda. E é isso, mano, vamos de Van Dijk. Vou pegar ele aqui na joia roxa, ó, 56 milhões. Dá pra pegar ele por 55 aqui, ó. Vou fazer uma ordem a esse valor. E boa, lateral esquerda, mano. Aqui não tem muita conversa. Eu não vou pegar essa carta tão upada, mas vai ter que ser ele, mano. Tô falando do Van Dijk. Não existe lateral esquerdo melhor do que esse, mano. Por 22 milhões ele aqui, ó. Na joia azul, vou pegar por 21 porque eu não sou otário. E boa, já já alguém vende aí pra nós, mano. Essa carta é sem comentários, pessoal. Simplesmente sem comentários. 100 de ritmo, 5 barra 5 aí de perna. Ótimos stats defensivos. 5 de fôlego, 4 de finta. Alta pro ataque, alta pra defesa. É simplesmente o lateral perfeito. Eu não canso de falar pra vocês. Então, Van Dijk vai ser o lateral esquerdo dele. Já na lateral direita, mano, a gente tem que dar uma olhada porque eu não sei quem que tem ali, hein, num precinho legal, ó. Temos, pô, essas cartas aqui de Jesus Navas. Eu ainda acho que tá caro, né, mano, pro lateral. Ó, tem esse Fri Pong aqui em 92. E eu acho que vai ser ele, né, mano. Uma boa carta aí, ó. Num bom preço por 16 milhões. Pô, 94, mano. Teria que ser aqui no 95 por 26, mas eu acho que vai faltar coins lá pro ataque, hein. Vamos dar uma tréguazinha, véi. Pegar ele aqui também na joia azul, ó. 15 milhões. Vamos pegar ele a 16 milhões aqui. Como a gente já tem o Gullit, vamos precisar de mais um meio campista, mano. Vamos ver alguém no precinho aqui com o Geraldo pro time dele, ó. Ahn, BL Gold, 30 milhões. Ótima opção, tá? Val Verde. Acho que não. Eu acho que eu quero um 5 barra 5 aqui, mano. Seria perfeito aí pra fazer duplo no meio de campo com o Gullit, né, ó. Sou o Bozlai, 93. Esse aqui é 5 barra 5, né? Ahn, não. É 4 barra 5. O Milinkovic é 5 barra 5 aqui. Essa lenda, ó. Isso mesmo, ó. 5 barra 5. Ótimo os stats, mano. O Savic é bom em todos os stats aí, né? Vamos ver aqui as características. Tem alto pro ataque, médio pra defesa. Eu acho que essa carta aqui vai cair igual uma luva aí pra ele no DDA, tá, mano? Tem essa aqui do De Bruyne também por 14. Vamos ver quanto que ela sai, ó. 25 milhões aí no 95. E o Savic, quanto que eu ia pagar nele, mano? 31 milhões no 96. Aqui lascou, hein? Eu acho que eu vou de De Bruyne, véi. Vamos de De Bruyne aqui, vale mais a pena, pô. É um gera menos? É um gera menos, mas, pô, é o De Bruyne também, né? Diga-se de passagem. Vamos fazer uma ordem aqui, ó. Ah, 25 milhões. E daqui a pouquinho alguém vende pra gente também, ó. De Bruyne e Gullit nesse meio de campo. E lezinho. E agora chegou uma das melhores horas aí, né, meus parceiros? O nosso queridíssimo ataque. Começando por PE, vamos ver o que que a gente tem, ó. Temos o Som 95 aqui por 37 milhões. Lembrando que a gente tem 100 milhões aqui, ó, pra montar esse ataque, hein? Tem Marvini Jr., Laudrup. E aqui, pessoal, eu vou pegar a carta que tem 5 barra 5 de perna. Ele quer pra jogar DDA, mano. E isso faz muita diferença nesse modo. Temos esse Som 93 aqui e eu poderia muito bem tá pegando ele, tá? Porque essa carta aqui é muito boa, ó. Bom ritmo, 5 barra 5 aí, do jeito que eu quero. 4 de finta, 4 e meio de fôlego. Porém, pessoal, a gente vai precisar de 2 atacantes nesse time. E a gente tem uma carta do Som que é atacante. E eu vou preferir tá trazendo ele pra esse time. Então o Sonado vai vir de atacante e não de PE. E PE, mano, a gente tem aqui como opção o que o Varadis quer. Olha, no Gero 92, ele tem o 5 barra 5 de perna. 5 de finta, 4 de fôlego. Uma carta muito boa. Ele não corre tanto aí, mas ainda assim é rápido. Então eu acho que ele vai ser aqui a melhor opção pra esse time, né? A gente tem Rafael Leão aqui também, que é muito bom, tá? Olha, tem 100 de ritmo, mas ele tem 4 de perna ruim, mano. Vai fazer diferença. Então eu prefiro o Kivarim aqui, tá, pessoal? Vamos ver quanto que sai aqui essa carta, ó. 18 milhões no geral, 95. Na verdade, 19,300. E é isso que eu vou fazer, mano. Que barato que ela chegando pro time. De PD, mano, aqui também não vai ter muita conversa, tá? A melhor opção aí pra mim, custo-benefício, é essa carta aqui do Dembélé, mano. Essa carta aqui dispensa comentários, pessoal. Ó, 99 de ritmo, 5,5 de perna, 5 de finta, 3,5 de fôlego. Ele só não tem muito fôlego, né, mano? Mas a carta é muito boa e ele não cansa em game. A carta é boa. Então vamos tá trazendo essa lenda aí upada pro time, mano. Ó, vamos pegar ele no Jair 95 aí também por 15,900. Na verdade, vamos pagar aí, ó, 16,100. A gente já fica em primeiro aí na fila e alguém vende pra gente. Sobraram 66 milhões e agora a gente precisa de dois atacantes aí, mano. E eu quero pegar pelo menos um Pica das Galáxias, véi. Vamos ver quem que a gente tem aqui, ó. Pelo menos um Icon Prime, mano. Tem a carta do Ginola e eu quero trazer ele por ele ser 5,5. E por ser o Ginola, que é bugadaço, né? Olha, 5,5 o Ginolão, mano, não precisa mostrar muito dessa carta. Ela é muito bugada em game. Ele é o Gullet do ataque, véi. Só perto pro Ronaldo. Vamos tentar trazer ele aí no geral 95 também, olha. Por 30 milhões, pô, 38 daria pra trazer ele aqui no geral 96. Vamos pegar o outro atacante primeiro, então? Depois a gente pega a carta dele, olha. Pegar alguém até mais barato. E aqui, pessoal, eu acho que eu vou trazer essa carta do Pelé, mano. Cadê a carteira 89 dele? É uma carta bem boa. A gente tem esse Vini Júnior aqui também, que, ó. Aí iria como uma luva aqui esse Vini, mano. De atacante, 14 milhões ali no 93. Ai, ai, ai. Tô tentado. O problema é esse 4,5. Que bem que o Pelé que eu quero trazer também é 4,5, né? Mas é o Pelé. Cara, cadê um atacante barato com 5,5 pra gente fechar esse time, ó. Lewandowski, não. Essa carta aqui também não dá, né, mano? Carta ouro. Aí é complicado. Será que tem alguma outra carta boa do Lewa, mano? Griezmann é 5,3. Cantona é 5,4. Haaland é 5,3. Aqui, o Sonaldo, né? Eu tinha falado, mano. Por 8 milhões, tá aí, ó. 15 a gente consegue ali no geral 95. E é isso que eu vou fazer, mano. Tá certo. Eu tinha até falado que ia trazer esse som. Acabei esquecendo. Então, tá lá, ó. Não tem o que falar também dessa carta, né? 5,5 de perna. Bons estéticos aí, né, mano? É o som. Beleza, ordem feita. Agora sim, ó. Sobrou 51 milhões. A gente pode comprar aqui com tranquilidade a cartinha do Ginoleta aí, ó. Pra conta dele. Por 38 milhões. Vou até comprar essa aqui mesmo, ó. E vai tá chegando pra gente finalizar esse time, mano. Que time massa, diga-se de passagem, hein? E tá aí então, pessoal. Jogadores comprados. E como sempre, mano, eu tive que fazer uma mudança aí, ó. Primeiro eu mudei o preço do Van Dijk, né? Tive que pagar um pouquinho mais caro. E troquei também aí, ó, o nosso goleiro. A carta do Donnarumma não tava comprando de jeito nenhum. Então eu trouxe aí o curto A, que não é nada, nada ruim, né? Bora resgatar esses jogadores. Time no valor de 228 milhões. E agora bora montar. E tá aí o time da lenda, né, pessoal? Prontinho. Só falta o pau treino aí das cartas. Zicro, muito obrigado pela confiança, mano. Espero que você tenha gostado aí do time. Não esquece, pessoal. Tá com coins aí, mano? Quer que eu monte o time pra você? Me chama lá no Insta. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Agora, bora jogar uma partidinha com esse time. Mas antes, vamos jogar um duelo de ataques, mano? Já que ele joga duelo de ataques, vamos testar lá. Confesso que eu não sou muito bom porque eu não jogo. Mas vamos lá. Pessoal, eu fui olhar aqui, mano. Ele tá numa divisão muito baixa aqui no divisão de rivais. Então eu deixei quieto. Não vou jogar essa partida aqui na conta dele, tá? Mas pra não ficar sem partida, eu vou logar na minha conta e vou jogar uma na minha. Perder essa aqui, eu vou descer de divisão. Então não posso perder. Ixi, essa partida aqui vai ser com pressão, mano. Então já sabe. Eu acho que eu vou perder. Brincadeira, é confiança. É Santos versus Flamengo. E eu vou pra cima dessa lenda aí, pô. Eu vou pra ganhar. Ai, Vini... Nossa, olha o time do cara, velho. Aí não, meu amigo. Aí você forçou. O meu tá melhor? Tá melhor. Mas seu time tá muito bom. E se você for só um pouquinho bom, basta pra ganhar de mim. Vamos pra cima que eu não tenho medo. Puxa o Rodri, que o Rodri resolve ali na marcação, né, mano? Eu não canso, né, velho? Todo vídeo eu elogio o Rodri. Todo vídeo eu elogio o Rodri, velho. Vamos lá. Deixa ele tocar a bola lá. Eu tô no Rodri. Então vou afobar logo de cara. Ó, já chamo dois. Ó, dá uma chamada e dá uma disfarçada. Pronto. Chama e manda ele voltar, tá ligado, tá? Aperta o botão de chamar o segundo marteador e já manda ele voltar lá no mesmo tempo. E aí ele vai dar uma bugadinha ali e vai roubar a bola, mano. Mano, confia. Não todas as vezes, mas dá certo. Opa, foda, hein? Ó, cuidado que ele é foda, hein? Ai, eu fui dar o fake shot. Meu Deus. Mano, esse cara tá tirando, hein? Vai ficar aí só no analógiquinho. Só no analógiquinho. Opa, Rodri. Calma aí, Rodri. Ele tocar a bola. Beleza, ó. Foda, recuperou. Papê já ficou na bota. Se ele ficar usando esse papel pra marcar, vai ser chato, mano. Vai ser chato e não é pouco. O Rodri dá uns botão seco, né, mano? O Rodri não. Na verdade é eu. Eu que tô apertando o botão do bot. Não adianta você colocar a bola no Rodri, sendo que é você que tá apertando o botão, né, Quintão? Ô. Pelo amor de Deus. Vamos ver se ele vai cruzar. Tapsoba. Bot. Hum, linda. Momento exato do bot aí, Tapsoba. Tá com o tempo de jogo bom. Aqui, filho. Botou na frente. Não tem frimpongue que pegue, tá? Ó. Não tem lúcio que pegue. Ah, ele mandou até o emoji. Ah, velho. Me distraiu. Filho da mãe. Filho da mãe, velho. Ele já viu. Ele não tem frimpongue que pegue, filho. O Bapê botou na frente a caixa. Não necessariamente é caixa, né? Mas poderia ter sido. Zero a zero, jogão. Vou pôr no ofensivo aí agora, mano. Vou pra cima dessa lenda. Que que é isso, mano? Olha a oportunidade que eu perdi. Tem que ser eu mesmo. Deixa o like, chat. Se você não deixou o like... Se você tá assistindo o vídeo até esse momento, mano. Porque são poucas pessoas que assistem a partida até o final do vídeo que eu sei. Eu olho ali as estatísticas. Então, se você assiste até o final do vídeo e não deixa o like, mano. Aí você tá de brincadeira, né, meu amigo? Pega essa paulada do Ronaldo, ó. Tó. Pô. Pegou mesmo. Será que ele pegou? Ah, manda o bracinho. Comemora antes da hora, ó. Oxi! Eu cruzei na área. O cara deu lá no folder, hein, velho? Ó, então pega. Vai, folder. Pegou? Pegou, hein, Bapê? Caixa? Aí, ó. Comemora antes da hora, amigo. Comemora antes da hora. Vai isso. Agora manda o coração partido. Agora manda o coração partido. Vai comemorar antes da hora. Aí, o que acontece? O goleiro também pegou muito, hein, velho? Que isso? Salvou o que podia e o que não podia esse goleirão aí. Pelo amor de Deus. Vambora. 1x0, 59. Tem jogo ainda, mano. Puxa o Rodri lá de trás. Posseira no nariz. O Rodri tem que ser... Opa, Bellingão roubou. Ó, já chama um pra passar. Passa, Bellingão. Linda. Dominou. Nossa, bateu. Nossa, bateu. Ó. Rapaz. Meu jogador é muito forte, velho. Ganha tudo na trombada. Olha esse Bellingão. Ó. Falta é o caramba. Ficou com a bola e toma, fio. É 2x0. Agora eu fiquei mais tranquilo, hein. Ah, agora eu fiquei mais tranquilo, mais sossegado. Acho que perdeu. Eu não perco mais. Difícil é até ele empatar, tá? Difícil é até ele empatar. Vambora. 2x0. Eu tô feliz. Eu acho que eu não vou cair, não, no FIFA Champions. FC Champions, né? Que o FIFA não existe mais. Ó. Sempre no Rodri. Aí facilitou pro Alisson, né, mano? Esse tá de brincadeira, amigo. Ó, Mendy. Vou levar. Ó, Mendy corre pra caramba. Ó, vem, Freepon. Que vai ficar na bota, ó. Ficou. Ficou, ó. Botou na... Ah, Jairzinho, você não pega. É impossível, pô. Aí é só no roubo. Olha aí. Só no roubo. Impossível. A hora que eu vi o Jairzinho correndo ali, eu falei, ah, eu vou até parar já, vai. Eu vou até parar porque ele vai pegar. Quando era impossível, porque eu mapeou o cara mais rápido do jogo, o Jairzinho vindo lá de trás, vai pegar que jeito? E aí, Sports? Tô, Foden. Nossa, Foden. Tô, caixa. Foden. Tentou. Bateu? Bolaço. Ih, ih, ele é Foden. 3x0. Fechou, tá? Fechou o caixão. Agora você pode mandar emoji aí até amanhã, fio. Mano, esse Foden joga muito. Sério, chat. Joga demais. Que contratação, meus amigos. Não me arrependo nem um pouquinho de ter trocado o Jairzinho. O cara é muito liso. Beleza que não pode trombar nele que ele cai. Mas o cara joga muito. É muito liso. Isso a gente não pode negar. 3x0. 88 minutos. Gostosinho no azeite, hein? Amassamos essa lenda. Pode acabar agora, seu juiz. Pode acabar. Pessoal, vai deixando o like aí, quem não deixou ainda. Se inscreve aí no canal, ó. Vou mandar um de cruzamento. Eu ia meter um cruzamento ali, só que não deu tempo. E é isso, meus lindos. Ó, daqui a pouquinho tem live da EA, tá? Eu vou tá lá. Vai tá o Boss, vai tá o Cabeça, o Invictus, o Manutac. Conta com a presença de vocês lá, tá bom, meus lindos? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!